Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges, vamos dar seguimento ao livro Arte da Guerra do Sun Tzu. No capítulo 6, sobre o enfrentamento direto e indireto, o Sun Tzu ele dá estratégias de como você deve se comportar no campo de batalha, mas aquela velha coisa que eu tô falando já há alguns vídeos, a gente não tá falando de guerra nem de enfrentamento, a gente tá falando da liderança. E nesse capítulo, ainda que seja mais sobre combate, tem um ponto da liderança que eu acho essencial a gente falar com vocês. O primeiro é, lembra daquele capítulo que o Sun Tzu fala sobre você sentir-se forte até quando você não tá se sentindo bem? Essa é um pensamento essencial nesse capítulo. Se você demonstra fraqueza pras outras pessoas, elas vão te subestimar. Por exemplo, quando você vê seu concorrente desesperado, o que você faz? Você não vai fazer praticamente nada que atinja ele diretamente, porque ele tá se desesperando, ele tá com essa mentalidade de fracasso. Então, ele vai se derrubar. Você entende como que é importante você sentir-se forte? Você se sente forte, você sente o cara, o gerente, a sua equipe vai comprar suas ideias e você não vai demonstrar fraqueza pra ninguém. Então, vai ser muito mais difícil pra alguém tentar te desafiar e derrubar a sua hierarquia dentro do seu negócio. Bom, pessoal, a gente termina por aqui o capítulo 6. Te vejo nas próximas aulas e um abraço.